Barra, o barra do Cunhaú Ouvis, ninguém pode ser mais linda Nem mais bela do que tu Barra, o barra do Cunhaú Ouvis, ninguém pode ser mais linda Nem mais bela do que tu Teus coqueiras balançando ao luar E nas tuas praias Xangadeiros a pescar Tuas morenas faceiras Trazem nas bocas brejeiras O lindo sorriso de que vai brilhar Se nem o sol se levanta Nas maras do rio canta Com lindo sorriso de que vai Barra, barra do Cunhaú Ouvis, ninguém pode ser mais linda Nem mais bela do que tu Teus coqueiras balançando ao luar E nas tuas praias Xangadeiros a pescar Barra, barra do Cunhaú Tuas morenas faceiras Trazem nas bocas brejeiras Um lindo sorriso de quem Sabe amar Se nem o sol se levanta Nas maras do rio canta Um lindo sorriso de que vai brilhar Barra, barra do Cunhaú Ouvis, ninguém pode ser mais linda Nem mais bela do que tu Barra do Cunhaú Ouvis, ninguém pode ser mais linda Nem mais bela do que tu Aê, rapaz, valeu Valeu, rapaz